Mas a gente vê também muita gente ofendendo pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Eu estou em vários grupos de WhatsApp e eu já percebi gente um xingando o outro como se isso fosse permitido. E na verdade não é, né, doutor Roberto? Não, exatamente. O que nós estamos vivendo hoje é a intolerância das pessoas. Com respeito à opinião contrária, as pessoas não aceitam e acabam ofendendo, né, utilizando, vamos dizer, as redes sociais, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, né, e acabam ofendendo a outra pessoa que está do outro lado com xingamento, uma palavra de baixo calão. E isso é crime, né? Então a pessoa tem que ter essa noção de que se aquele que foi ofendido, né, tirar um print, levar para uma autoridade policial e for instaurado um inquérito, ele vai responder por aquilo lá. Doutor, aproveita esse momento. O senhor é um advogado experimentado na área criminal, deve ter diversos clientes que te procuram ou como vítima ou como acusado. O que que pode acontecer com alguém? Que o cara está meio deprimido, bebeu umas em casa e começa a agredir as pessoas ali, às vezes até com perfil fake. O que que pode acontecer com esse tipo de gente? É, as pessoas, você tocou bem, né, utilizam um perfil fake, né, achando que não vão ser encontradas. Mas hoje, graças a Deus, a tecnologia que a Polícia Civil, a Polícia Federal tem à disposição, encontra, acaba encontrando essa pessoa aí que acabou ofendendo a outra, né? Então, nenhum crime, né, vai ficar impune. E quem foi vítima, né, pode socorrer, como já disse anteriormente, printa essa tela dessa mensagem ofensiva, leva uma autoridade policial e essa pessoa que ofendeu, vai responder pelo crime, seja de calúnia, difamação ou injúria, né? Ou seja, vai responder nos termos da lei do Código Penal. É, e aí quando recebe a intimação, que eu já conheci várias pessoas que me ligam, é, recebi uma intimação, Lordelo, o que que eu faço? Eu falo, manda a intimação pra mim ver. Quando eu olho a intimação, tá lá, crime de injúria, calúnia. Eu falo, é, mas o que que você fez? Ele falou, é, eu exagerei um pouco no zap. Você já exagerou no WhatsApp, meu amigo? Agora você vai ter que ir lá com o delegado, constituir advogado.